Olá, crianças, tudo bem? Vamos hoje para a nossa contação de histórias e o tema é Marcelo, Marmelo, Martelo de Ruth Rocha, ilustrações de Mariana Massarani. Marcelo, Marmelo, Martelo. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, Martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que é que mesa chama mesa? Ah, Marcelo, veio do latim. Puxa, papai, do latim. E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que é que essa tal língua de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede, na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, este menino me deixa louco. Daí, alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que é que bola chama bola? Não sei, Marcelo, acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim, mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou todo atrapalhado com essa conversa. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro, devia chamar cabeceiro. Ó, lógico. Também agora, eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar um mexedor? Mexedor? Que isso? Mexedorzinho de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá um suco de vaca? Que isso, menino? Suco de vaca, ora. Que está no suco de vaqueira? Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome e todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? Biriquitote, chafra? Deixe de dizer bobagens, menino. Que coisa mais feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse o nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vá brincar, filho. Tem que fazer muitas coisas. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes e resolveu continuar a falar a sua moda. Chegava em casa e dizia, bom solário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabem o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João, eu estou preocupada com Marcelo. Com esta mania de inventar nomes para as coisas. Você já pensou quando começarem as aulas? Esse menino vai dar trabalho. Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa. Coisa de criança. Mas estava custando a passar. Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo. Bom solário, bom lunário. Que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira e o cachorro de Latildo. E aconteceu que a casa de Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade. Foi aquele desastre. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, papai, embrasou a moradeira de Latildo. O que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Embrasou tudo. Papai, está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Quando seu João chegou a entender do que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. O Godofredo gania baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai. Gente grande não entende nada de nada mesmo. Então, a mãe de Marcelo olhou para o pai de Marcelo. E o pai de Marcelo olhou para a mãe de Marcelo. E o pai de Marcelo falou. Não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova para o Latildo. E a mãe de Marcelo disse. É sim, toda marronzinha, com a entradeira na frente e um cobridor bem azulzinho. E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe de Marcelo não aprenderam a falar como ele, mas fazem força para entender o que ele fala. E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam. O tempo passou. Marcelo cresceu, trabalhou e se casou. A filha mais velha de Marcelo já está com sete anos. No outro dia, ela chegou perto do Marcelo, que já estava lendo um jornal, e perguntou. Papai, por que é que mesa se chama mesa? E assim a história continuará. É uma história muito legal. E essa história me lembrou um conteúdo que nós estamos trabalhando em língua portuguesa. Substantivo, que é um nome. Nome de coisas, nome de pessoas, nome de cidades. Por isso, vocês vão pegar o caderno de língua portuguesa em casa e vão escrever para mim. Três substantivos próprios e três substantivos comuns. Tá bom? A gente sempre fala que os componentes curriculares conversam entre eles e os conteúdos um completam o outro. E aí, vocês vão pegar o nosso maravilhoso livro de arte e vão fazer arte na página 43, completando um retângulo. Esse retângulo pode se transformar em muitas coisas. E coisas que têm nomes. Por exemplo, um vagão de trem, um caminhão, não é legal? Aí, eu fiz para vocês uma técnica para a gente poder fazer massinha. Confesso que não deu certo a minha técnica. Então, eu convidei a professora Carlos para me ajudar a fazer a massinha. E podem acreditar, ficou muito legal. Então, eu vou passar para vocês aqui, passo a passo, a receita muito fácil. para vocês fazerem em casa. Essa massinha, ela pode virar uma escultura. E isso é muito legal. Na próxima aula, a gente vai falar sobre escultura. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.